Olá, Jujubas! Tudo bem? Eu sou a Vitória aqui do canal e a gente acabou de abrir a área de membros daqui do canal Jujuba. É uma ótima oportunidade pra você ficar mais perto da gente e ter acesso a conteúdos exclusivos, como lives, vídeos e grupos. Não deixe de se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo de Seja Membro e apoiar nosso canal. Beijo! Pode já? Oi, pessoal! Aqui é a Vitória do canal Prazer de Jujuba e eu tô com mais um episódio do nosso quadro O Que Eu Faço. Nesse quadro eu ajudo pessoas que contam suas histórias na internet pedindo conselhos e você também dá sua opinião deixando seu comentário aqui embaixo, tá? Não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Essa história eu não li, então essa daqui é a minha reação no tempo real à história. Bom, vamos lá, vamos pra história. Minha irmã Júlia, de 48 anos, se separou recentemente do marido e não tinha onde ficar, desde que ele a expulsou de casa. Calma. Muito, muito, como se fala, expulsar é uma coisa bem draga. A razão é que ela foi pega tendo um caso, tá? Eu achei que eles só tinham se separado, mas não, porque ela fez um caso. Aí fica diferente. Eu, 29, homem, não estou feliz com o que ela fez. Bom, certo, né? Mas acho que ela ainda é minha irmã. Então, por enquanto, ela está aqui com meu sobrinho de 13 anos. É o que o irmão deveria fazer, né? O mais velho dela está com o pai e não quer vê-la. Eu também entendo esse lado. Também entendo o lado. Minha filha tem 11 anos e já está ficando menstruada. A mãe dela não está por perto, então ela está comigo em tempo integral. Você não está por perto. Abandonou? Essa história está ruim. Nós só temos um banheiro, então ela mantém seus absorventes lá, porque é mais conveniente. Obviamente. Estou concordando com o pai da menina. Justo. Deixar a filha dele, deixar os absorventes dela no banheiro, na casa dela. Júlia, que é a irmã do cara que está procurando a história, é mais velha. Então, eu sei que ela tem um pensamento diferente. Ela tem julgado muito minha filha sobre isso. Quando ela nos viu pela primeira vez, ela deu os absorventes para minha filha e disse a ela. Esses ficam no seu quarto, querida. Todo mundo usa o banheiro também. Gente, que é antiquado, né? Absorventes, ninguém nunca viu absorventes. Ninguém sabe que mulher menstrua. Que coisa. Minha filha tem permissão para tê-los lá. Júlia acha que não é apropriado ter seus absorventes lá, porque outras pessoas podem vê-los. Meu Deus, vamos ver absorventes. Ai, família tradicional. Recado. Então, ela não quis ouvir meu argumento, porque eu sou um cara que simplesmente não entende. Tipo, ai, o homem não entende. Mas o cara está, tipo, anos luz na frente da irmã. Anos luz, tipo, tranquilo, né? Meus irmãos e primos estão vindo mais tarde. Então, estamos limpando um pouco. Mais uma vez, ela diz à minha filha que ela deve colocá-los em seu quarto, por enquanto, até que todos saiam. Cara, é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Tipo, absurdo. Que saibam que ela está me estrelando. Meu Deus. Eu a confrontei sobre isso, porque não é grande coisa, não é? Mas é porque todos saberão que ela está me estrelando. Que grande coisa. E eu disse que também tem papel higiênico no banheiro. Pra todo mundo saber que as pessoas cagam nessa casa. Exatamente. O que importa se eles sabem que alguém da casa também está me estrelando? Não é exatamente essa coisa secreta que ninguém conhece. Amém, cara. Amém. Exatamente o meu ponto. O pai, por que que significa o papel? Também é super íntimo o papel higiênico. Quando ela disse que está apenas se preocupando com sua sobrinha, já que eu não estou sendo um bom pai, dando um bom exemplo pra ela, eu disse a ela que não fui eu quem impudiu a vida de seus filhos por tratar com outro homem. Então, ela não tem o direito de me dizer que tipo de pai eu sou. Fogo no parquinho. Amei. Amei. É isso mesmo. Amei isso, cara. Caraca. É moralista pra algumas coisas só, né? Pra outras, ela está lá traindo o marido e acaba ficando dos filhos. E depois que eu falei isso, as coisas não ficaram boas entre a gente. Às vezes a verdade dói, né? E aí, esse tipo de coisa acontece. Ela me chamou de vários nomes e depois foi chorar no quarto de ódio. Tardinha. Eu ainda estou brava com o que ela disse. Obviamente, ela acha que eu fui um grande idiota com o que eu disse, mas quem começou foi ela. Ela falou que você não é um bom pai, ou não dá um bom exemplo. Ela que começou. Por trazer à tona os problemas em seu casamento agora, porque ela está em um lugar vulnerável. Talvez porque estou bravo, seja difícil ver, porque eu seria uma idiota quando o que eu realmente disse era a verdade. Eu sou mesmo uma idiota por falar isso pra ela. Amigo, eu estou 100% no seu casamento. 100%. Ai, óbvio, né? Assim, que não foi delicado, mas, pô, a mulher está proquendo, tipo, educar a sua própria filha. E ela está sendo super bem educada, sabe? Com a mulher, ela não está falando com um dos filhos. Um dos filhos não quer falar com ela, por causa do mais antídio dela. E ela quer se enfiar no meio da sua paternidade. Então, eu acho que tem um total capimento que você falou. Vocês, o que vocês acham aí do outro lado? Vocês também gostaram do que ele falou ou ele é uma idiota? Deixa aqui a opinião de vocês nos comentários. Olá, Jujubas. Tudo bem? Eu sou a Vitória, aqui do canal. E a gente acabou de abrir a área de membros daqui do canal Jujuba. É uma ótima oportunidade pra você ficar mais perto da gente e ter acesso a conteúdos exclusivos, como lives, vídeos e grupos. Não deixe de se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo de Seja Membro e apoiar nosso canal. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho